Agora eu vou mostrar aqui essa miniatura de TIG Dentes de Sabre. Ela foi lançada pela empresa Papo em 2017. Representa um TIG Dentes de Sabre do gênero Smilodon. Viveram na época do Pleistoceno. No Brasil teve apenas os da espécie Smilodon populator. Essa miniatura aqui é muito bem feita. E aí Obrigado.